Lucas Ferreira, de 12 anos, machucou o pulso enquanto brincava no pátio da escola. Nada grave, segundo a diretora do colégio. Foi tentar pular que bancada, foi apoiar a mão, no que ele apoiou a mão escorregou, ele caiu e bateu a mão no chão. O que ele sentiu poucas dores durante a aula. Para nós ele não reclamou de dores, só no finalzinho que ele falou que a mão estava doendo. Lucas foi encaminhado ao hospital municipal onde foi diagnosticada uma pequena fratura. Ele tomou uma anestesia, depois disso o estado de saúde dele foi só se agravando, até a morte, 5 dias depois. Após a anestesia ele veio a sentir dores nas pernas ao chegar em casa. Aí na quinta ele com muitas dores, na sexta-feira ele já sentiu a perna paralisada. No sábado ela foi até o hospital e o hospital municipal não queria recebê-los. Mandaram ele para o CAIS Progresso. No CAIS eles falaram que não podiam fazer o tratamento porque a iniciativa tinha sido do municipal, mandar eles de volta para o municipal. E só no domingo à noite a dona Inês conseguiu internar o Lucas lá no hospital municipal. E aí a gente conseguiu a vaga na UTI da Santa Casa. Ele foi transferido por volta de 3 horas da tarde. Logo após uma hora que ele entrou, ele teve 50 minutos de parada cardíaca e veio alto. O caso comoveu os moradores de Anápolis. Nas redes sociais são muitas as mensagens de solidariedade à família e de indignação pelo tratamento dado ao adolescente, que era filho de catadores de papel. Ninguém do hospital nem da Secretaria Municipal de Saúde quis gravar entrevista. Com muito custo, nossa produção conseguiu que a prefeitura nos enviasse uma nota, dizendo que o hospital havia feito todo o possível para salvar a vida do garoto. E que a direção iria aguardar o laudo do serviço de verificação de óbito, para saber de fato qual foi a causa da morte dele. Para a família, existe um grave erro por trás disso tudo. Meu filho entrou lá saudável. Eu tenho como provar. Várias pessoas viram meu filho entrando lá, andando. Saiu andando. Ele está dessa forma hoje. Meu filho entra lá andando e sai morto. No velório, emoção e revolta se misturavam. Lucas era um estudante dedicado. Queria se formar em direito. Acreditava que assim poderia mudar a vida da família para melhor. Agora, tudo o que o pai dele quer é justiça. Eu queria justiça no nosso país. Um lutador igual meu filho, eu. Ele que tinha o futuro todo pela frente, estudando. Queria ser um direito, ter o direito dele na vida dele. Não para ficar desse jeito que eu estou vendo meu filho hoje.